Sem isso, não é aba com estratégias naturalistas. Quem estuda e se preocupa em oferecer o melhor para os seus pacientes sabe que as melhores intervenções para crianças com atrasos no desenvolvimento com ou sem diagnóstico de autismo, de transtorno global, de TDAH, são as terapias baseadas em aba com estratégias naturalistas. Isso é um fato. Só que eu tenho visto muitos profissionais que não sabem aplicar a aba e que estão aplicando as terapias de uma maneira absurda, ultrapassada que não se faz mais há muitos anos. Fica aqui que você vai entender o que precisa ter para ser aba com estratégias naturalistas. Oi, pessoal. Eu sou a Maíra Gaiato, neurocientista, psicóloga infantil especializada em desenvolvimento e autismo. Se você gosta desse conteúdo, já deixa logo seu like e se inscreve aqui no meu canal. Tá rolando um vídeo na internet que me deixou super assustada. Um vídeo que uma terapeuta força o rosto da criança para olhar para ela. Eu, inclusive, achei que era mentira, mas não é. Achei que era algum tipo de demonstração do que não fazer. Eu vou mostrar para vocês o absurdo que acontece nesse vídeo. Olhem só. Lá vem a Lourdes me ajudar mais uma vez. O vídeo era mais ou menos assim. Você quer esse biscoitinho? Então, Lourdes, olha para mim. Muito bem! Olha para mim. Lourdes. Muito bem! Que legal! Lourdes. Olha para mim. Parabéns! A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu assisti esse vídeo foi... E se fosse com os meus filhos? E se um deles precisasse desse suporte para atender as demandas? Será que assim, desse jeito forçado, ele aprenderia as habilidades que ele precisa? E o mais importante, será que essa terapia o ajudaria a ser mais feliz? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Existem duas questões que eu considero essenciais do terapeuta ter em mente quando ele quer aplicar as estratégias naturalistas. A primeira é de que forma ele pode ampliar comportamentos importantes para o desenvolvimento da criança. Como ele vai fazer isso? A segunda é... O que vai fazer essa criança ser mais feliz? Como que eu vou contribuir para a felicidade e plenitude dela? Isso é primordial. Essa é a base que sustenta a terapia ABBA com estratégias naturalistas. É claro que o contato visual, aumentar a frequência com que a criança olha nos olhos do outro, e que é o que essa terapeuta tenta trabalhar num vídeo, é super importante. Para uma série de coisas. Para se socializar, para brincar, para seguir comandos, para imitação, enfim, para viver em sociedade. Mas não é daquele jeito invasivo, que força a criança, que deixa ela desmotivada, incomodada, invadida. Esse tipo de abordagem só faz com que as crianças e as famílias fujam das terapias, porque criam um pavor enorme. E criem também estigmas sobre a ciência ABBA, que é muito boa. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque assim a gente perde a oportunidade de que aquela criança faça a terapia ABBA com estratégias naturalistas o mais precoce possível. Como eu sempre ensino por aqui, a ABBA com estratégias naturalistas busca estabelecer um vínculo humanizado com a criança, para estimular e desenvolver ela a partir de bons sentimentos. É dessa forma que a gente aplica a análise do comportamento hoje em dia. É assim que faz a criança criar novas conexões no cérebro dela para conseguir se comunicar, se regular, ser mais feliz. Então, bora lá! O que a terapia ABBA precisa ter para que seja ABBA naturalista? Listei aqui cinco pontos básicos. Número 1. Precisamos sempre seguir a liderança da criança. É assim que criamos esse vínculo e fazemos com que ela goste da terapia. Você pode conhecer todas as técnicas, mas se não existir conexão com aquela criança, você não vai conseguir nada dela. Esquece! 2. A gente tem que se nortear por aquilo que faz o olho da criança brilhar. Ou seja, a gente precisa saber quais são os motivadores intrínsecos delas. Número 3. Sempre respeitar o espaço e os sinais de aversão que a criança demonstra. 4. Não exagerar. Não dar mais demandas do que a criança consegue assimilar ali naquele momento. 5. Precisamos expandir, ou seja, generalizar os comportamentos que a criança aprende na terapia. E para isso, o contato social, os relacionamentos precisam ser legais. Sabe por quê? Porque senão, essa criança faz o que a terapeuta quer, obedece porque ela vê que não tem saída, não tem como ela escapar. Ela faz logo tudo que a terapeuta está pedindo. E assim que ela puder, ela se tranca no quarto, ela se afunda mais em eletrônicos e ela se isola. Porque isso é muito chato e o contato social fica aversivo. E como é que nós fazemos isso então? Usando o ambiente em que ela vive e estuda para aproveitar essas oportunidades. Para criar situações, para gerar respostas que a gente pode reforçar com a nossa própria conexão. Último ponto, fundamental. Os pais e os cuidadores precisam sempre saber, estar a par do que é trabalhado na clínica e reforçar esses aprendizados no convívio com a criança. É por isso que eu bato tanto na tecla da capacitação dos pais. Não só para eles serem informados, mas também para terem essa capacidade de acompanhar, cobrar, questionar os terapeutas. E também para eles serem agentes de mudança na vida daquela criança e ajudarem ela a ser mais feliz. Agora eu vou mostrar para vocês como seria essa mesma conduta com aba e estratégias naturalistas de verdade. Eu me posiciono frontal, eu vou até a criança, busco estar na mesma altura e frente a frente com ela. Se ela vira para cá, eu viro para cá também. Se ela vira para lá, ela vira para lá, eu viro também. Se ela corre, eu corro também. Respeito essa distância e faço imitações do que ela está fazendo. Pego objetos, entendo a ideia dela, faço comentários, sonzinhos engraçados. Faz isso aí agora. Você vai ver que quando você é legal, quando você valoriza a ideia da criança, quando você é divertido, a criança tende a olhar na sua direção. Quando você facilita esse contato. Essa é a prioridade, você tentar fazer com que ela te olhe de uma maneira que faça sentido na brincadeira. Com sons, com comentários, com poucas palavras, sem dar demandas para ela. Sem ficar pedindo coisas, porque senão ela vai se isolar e fugir mais ainda de você. Se nada disso funcionar, você pode chamar o nome da criança e dar ajuda para que ela olhe para você. Mas você vai fazer isso de uma maneira super cuidadosa, respeitando o sensorial dela e de uma maneira estratégica, que é assim. Você está lá brincando, você segue a liderança dela, faz as atividades junto com ela, está brincando com um brinquedinho semelhante ao dela, faz sons engraçados, faz comentários pertinentes, dá risada. E se nada disso adiantar, você chama o nome dela e aproveita e traz um brinquedinho na altura dos seus olhos ou atrás da sua cabeça. Isso faz com que a criança se interesse e tende a olhar para você. Se ainda assim não funcionar, você pode aumentar o suporte. Você pode até pegar a mãozinha da criança e dizer, Lourdes, olha para mim rapidamente, com cuidado, que quando a gente leva a mãozinha da criança em direção ao nosso rosto, ela tende a seguir essa direção. Na sequência, cuidado para você não deixar assim, no vácuo. Faz uma coisa legal e engraçada, que a criança goste, para dar uma consequência positiva, para reforçar esse comportamento. E volte a brincar do que a criança quer, antes de pedir de novo, porque senão a gente se empolga, fica dando demanda em cima de demanda e acaba ficando chato para ela. Não dá nem para comparar, né? Aba com estratégias naturalistas é isso, é trabalhar com motivação, com respeito, com alegria para gerar desenvolvimento e felicidade. Se você é terapeuta e não sabe fazer as sessões, como eu acabei de mostrar, você precisa aprender urgentemente as estratégias naturalistas. Eu estudei o assunto durante muitos anos, fui pioneira e trouxe essa abordagem aqui para o Brasil, juntando neurociências, modelo Denver, ciência, aba e desenvolvi o modelo singular. E depois de muito trabalho e estudo, eu desenvolvi um curso também, que tem tudo o que eu sei e que vai te capacitar por completo, para garantir que você faça a aba com estratégias naturalistas direitinho. Pais e mães também podem e devem fazer para estimular os filhos em casa, mas é primordial que os terapeutas também sejam capacitados. Todo mundo tem que aprender, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais. Gostou do vídeo de hoje? Não esquece de deixar seu joinha e se inscrever aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre ciência aba e estratégias naturalistas, deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus